Cruzeiro quer Gabigol, Palmeiras prepara a proposta por William José, Corinthians perto de substituto de Carlos Miguel. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Após Cruzeiro desistir de Dudu, agora a raposa quer Gabigol. Segundo informações, o sócio majoritário da SAF do Cruzeiro entrou em contato com o presidente Landim do Flamengo. Os dirigentes teriam discutido sobre alguns acordos e negociações e o nome mais citado na conversa foi o de Gabriel Barbosa. No entanto, nenhuma proposta do Cruzeiro foi apresentada ao Flamengo. E Gabriel tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Ou seja, o Cruzeiro poderia tentar entrar em contato com a equipe do jogador pra assinar um pré-contrato pra ele poder jogar pelo Cruzeiro a partir de janeiro. Só que isso não foi feito e também não será feito antes do julgamento que o Gabigol vai ter que participar. Como a maioria já sabe, o jogador foi acusado de fraudar o exame antidope. O Cruzeiro ainda busca um jogador pro meio de campo e mais um pro ataque. Michael frustra os planos de clubes brasileiros e vai ficar no Al-Rilau. Existiu uma expectativa de que Michael retornaria ao Brasil. E também interesse do próprio Flamengo que foi o último time que o jogador atuou aqui no Brasil. O jogador tem em contrato com a equipe saudita até junho de 2025 e seria um dos atletas que sairia pra poder abrir espaço no elenco. A questão é que Neymar só vai poder voltar aos gramados em setembro ou outubro. E aí a diretoria do Al-Rilau decidiu manter Michael pelo menos até dezembro de 2024. Palmeiras prepara a proposta por William José. Os dirigentes do Palmeiras prometeram a Abel Ferreira que traria um outro jogador pra substituir Hendrick. E o alvo do Alviverde é o William José. O Palmeiras já entrou em contato com os representantes do jogador e também com o Betis. O clube quer 50 milhões de reais pelo jogador. O Palmeiras vai forte pra tentar trazer o atleta. E segundo o jornal Marca lá da Espanha, dessa vez o Real Betis vai sim querer liberar o jogador. Isso porque o Palmeiras tentou a contratação de William José na última temporada, mas não conseguiu. Após negociar com Corinthians e Santos, Fortaleza informa que goleiro Santos não está à venda. O Santos tentou, o Corinthians também tentou. E houve até uma especulação de ida pro Cruzeiro. Só que depois de tantas negociações e tantas novelas, a janela de transferência já já vai estar tendo mais movimentação ainda. E o Fortaleza decidiu cravar. O goleiro Santos não está à venda. Inclusive a diretoria do clube postou uma nota oficial informando isso. O Corinthians tinha negociações avançadas com o goleiro. E a expectativa é que a negociação avançasse nos próximos dias. Mas o Fortaleza puxou o freio de mão e desistiu de qualquer negociação com o Corinthians. Flamengo e Botafogo disputam a contratação de Montiel. Montiel é jogador do Sevilla da Espanha, mas na última temporada vestiu a camisa do Nottingham Forest, lá da Inglaterra, por empréstimo. Segundo informações de jornais ingleses e também espanhóis, dois times brasileiros estão em contato com a equipe do jogador. Flamengo e Botafogo. Flamengo já está de olho no jogador há bastante tempo. Nas duas últimas temporadas, a diretoria tentou contratar o jogador, mas não conseguiu. E nessa temporada vai tentar mais uma vez. Só que dessa vez vai ter a concorrência de um rival, o Botafogo. Já se sabe que a diretoria do Flamengo já tenta entender os valores da transação. Já sobre o John Textor ainda não existe muita informação. O que se sabe é que o Botafogo entrou em contato para saber como anda a situação do atleta. E aí, para onde será que Montiel vai? O Corinthians encaminha a venda de Raul Gustavo. O Corinthians encaminha a venda de Raul Gustavo para um clube lá da Hungria, time chamado Ferencvaros. Pela venda do atleta, o timão vai receber 200 mil dólares, equivalente a mais de 1 milhão de reais pela venda do jogador. O Corinthians ainda vai ter direito a 20% da mais-valia. Ou seja, se o Ferencvaros vender o atleta para outro clube, o Corinthians fica com 20% do valor. Com vencimento de contrato em dezembro, o Botafogo negocia a renovação de Tiquinho Soares. O vínculo atual de Tiquinho Soares com o Botafogo vai até dezembro de 2024. E ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube agora na janela de transferência. Mas o Botafogo já se adiantou e vai renovar com o atleta. A ideia do Botafogo é renovar com o jogador até dezembro de 2026. Tiquinho chegou ao Botafogo em 2022, depois do clube comprá-lo lá junto ao Olimpiagos. O atacante Morelos negocia a saída do Santos para clube colombiano. O atacante Alfredo Morelos vai ser o primeiro atleta a deixar o Santos nessa janela de transferência. Jogador de 27 anos vai para o Júnior Barranquilla. O Santos só está esperando aquela proposta oficial para poder liberar o atleta. A tendência é que seja uma transferência definitiva, já que o Santos não quer contar com o jogador não. Contratado o ano passado pelo Peixe, o jogador sempre flerta ali com aquele afastamento do clube. Já que não vem fazendo boas partidas, não vem atuando bem e não vem entregando dentro de campo. Vitória demonstra interesse em contratar Patrick, que está no Santos. O Patrick parece sim estar próximo de sair do Santos. O presidente do clube deu uma entrevista falando que acredita no futebol do cara, mas que não descarta uma negociação. Isso fez com que a diretoria do Vitória ficasse de olho e ligou o radar ali para cima do cara. Vai lembrar que o clube nordestino tentou contratar Patrick na mesma época que o Santos conseguiu, só que aí ele preferiu sair do Atlético Mineiro e ir para o Santos. Vai lembrar que até o momento isso se trata apenas de um interesse do Vitória, já que a comissão técnica e principalmente Fábio Carilli acreditam muito no futebol do jogador. Caso não aconteça uma melhora, a diretoria já deixou claro que não descarta negociar. Livre no mercado, Náutico anuncia o desligamento do zagueiro Rafael Vaz. Depois de perder para o Floresta por 1x0 em jogo válido pela terceira divisão, a diretoria do Náutico anunciou o desligamento do zagueiro Rafael Vaz. Apesar da situação, se sabe que o Rafael Vaz nos 31 jogos que participou e 25 foi titular, ele era capitão da equipe e também era uma grande liderança dentro do vestiário. Mas a torcida do Náutico estava criticando muito todo o elenco e sobrava muito para o Rafael Vaz. E aí a diretoria do Náutico preferiu desligar o jogador. O jogador de 35 anos está livre no mercado e pode assinar um contrato com qualquer outro clube do Brasil. E aí, tem vaga no seu time? E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar a sua opinião aqui nos comentários, pois ela é muito importante para a gente. Meu nome é Alvin e até a próxima!